Ah não! Isso é terrível! Preciso encontrar um lugar pra me esconder! Tô com muito medo! Não entre aqui, por favor! Ah não! Ele me achou! O que eu faço? Acabou! Oi, Lele! O que você tá fazendo? Fala sério! Sente! Relaxe! É hora de uma transformação! Em estilo unicórnio! Vou borrifar essa tinta para cabelos na escova! Não se mexa! Isso vai ficar maravilhoso! Pega leve, por favor! Pare de ser tão dramática! Tcharam! Uau! Ficou incrível! Vamos comemorar! Uau, Mickey! Você está linda! Esperava que você notasse! Hum, acho que tá tudo pronto! Quero que essa festa seja perfeita! Só um minuto! Isso não tá legal! Mas dá pra arrumar facilmente! Vou colocar esses cupcakes aqui! É só endireitar isso! Como ficou? Hum, ainda não tô satisfeita! Ei, Lele! Ficou ótimo! Oh, não! Mickey! Não senta aí! Hã? Não! Oh, não parece coisa boa! Por que o sofá tá todo mole? Oh, não! Eu sentei nos bolinhos! Ah, eles não ficaram tão ruins! Ops! Mas tudo bem, eu dou um jeito nisso! Aonde ela está indo? Viu? Eu te disse que daria... Uuuu! Oh, não se preocupe comigo! Salve os bolinhos! Ah, não! Estão chovendo bolinhos! Ah! Ah, você está bem? Mickey? Ah, não saiu como planejado! Sinto muito, Lily! Eu só estava tentando ajudar! Por que isso sempre acontece comigo? A festa está arruinada! Foi um acidente! Espere! Tive outra ideia! Vou começar com essas formas para picolé! Vou colocar os pedaços de bolo na forma, criando um efeito de arco-íris. Preciso garantir que fiquem bem apertados e firmes. Ficou bom! Coloquei um palito de picolé no bolo. E agora vou mergulhar no chocolate derretido. Só tenho que deixar o chocolate endurecer. Vou usar chocolate para decorar. Só passo assim por cima. E uso diferentes cores de chocolate. Ficou ótimo! Vou fazer o mesmo com chocolate branco. Olha como ficou! Uau! Parece delicioso! Estou impressionada, Mickey! Uau! Delicioso! Hum! Quero mais! Ei, Penny! Olha! O que? O que houve? Essa era a minha calça de insfavorita! Que vergonha! Oh, ei! Não, não estou interessado. Oh, achei que teria um cliente. Ninguém está comprando meu chocolate. Ei, aqui! Eca! Todos amam chocolate. O que eu estou fazendo de errado? Eu nunca vou ter um cachorrinho. O que eu vou fazer? Também foi bom enquanto durou. Um pouso meio acidentado, mas consegui. Ah, oi, Lily. Por que tanta tristeza? Ninguém comprando seus chocolates? Eu tentei de tudo! Oh, tive uma ideia! Vem comigo! Uau! Isso é seguro? Aonde estamos indo? Vamos para aquele castelo. Bem-vinda à minha cozinha! Uau! Quanto doce! Isso é muito legal! Precisamos fazer alguns chocolates deliciosos. Isso vai resolver todos os seus problemas. Primeiro precisamos dessa forma. Vou desenhar um coração de chocolate nela. Oh, que fofo! Vou desenhar mais alguns, mas uso chocolates diferentes. Queremos que fique lindo! Agora podemos cobrir. Esse chocolate roxo é tão vibrante! Vou preencher a forma completamente. Então temos que esperar endurecer. Depois podemos remover da forma. E pronto! Ficou lindo! O que achou? Uau! Muito obrigada! Ficou incrível! Agora vá vendê-lo! Isso vai funcionar com certeza! Estamos abertos! Cheguei primeiro! Tem pra todo mundo! Deu tudo certo! Uau! Olha aquilo! Vou conseguir comprar meu cachorro agora! E tudo graças à minha fada madrinha! Você é tão lindo e fofinho! Espero que eu esteja bem! Ainda bem que lavei meu cabelo! Vamos! De pressa! Tô perfeita! Tô perfeita! Como sempre! Eu sou ótima em frente às câmeras! Oh! O Alex tá lindo! Tô tão entediado! Oi, Mickey! Tô tão nervosa! Odeio que tirem foto de mim! Eu nunca tive tantas espinhas! Por que eu tive que ter um monte justo hoje? Minha vez! Dá pra acelerar isso? Talvez elas não pareçam tão ruins assim! Que eu tô enganando! Elas estão horríveis! O que eu vou fazer? Finalmente! Espere! Eu escovei os dentes? Odeio roer unhas! Ao invés disso, vou mastigar o lápis! Aqui vou eu! Espere! Tive uma ideia! Preciso morder essa borracha! Quero modelá-la! É disso que eu preciso! Agora preciso do meu batom! Vou esfregar a borracha no batom! Quero cobri-la! Agora posso aplicar no meu rosto e cobrir minhas espinhas! Essa ideia é ótima! Me sinto linda! Preciso fazer mais uma coisa antes da minha foto! Arrumar meu cabelo! Acho que tô pronta! Oi! Estou aqui pra minha foto! Cuide pra pegar meu melhor ângulo! Tô brincando! Eu fico bem de qualquer jeito! Uau! Amei seu visual! Sente? Com certeza vamos fazer fotos ótimas! Mova-se um pouco! Isso! Aê! Dá um sorriso grande! E que tal assim? Perfeita! Tô tão feliz que vocês vieram! Ah! Oi! Isso é pra você, Mickey! Espero que goste! Uau! É linda! Mal posso esperar pra usar! Obrigada, Lily! Ficou ótima! Você é a melhor! Ufa! Que alívio! Preciso comprar um presente pra Mickey! Acho que tem algo aqui dentro! Uau! Estou rica! Ah! Talvez não! O que eu posso comprar com isso? É hora de ir as compras! Minha nossa! Isso é tão bom! Do que a Mickey gostaria? Oi! Posso ajudar? Temos presentes pra todas as idades! É pra minha melhor amiga! Hum! Gostei daquele popper! Mas é muito caro! Ah! Um dinossauro? Não! Não posso pagar por ele! Não tenho muito dinheiro! Hum! Entendi! Talvez eu possa ajudar! Eu tenho a coisa certa! O que você acha? Uau! É perfeita! Me dá isso! E vou levar o dinheiro também! Isso foi completamente inesperado! Tá de brincadeira comigo! Deu tudo errado! Oh! Não fique triste! Você gostaria de umas balas? Hum! Adoro balas! Obrigada! Pelo menos elas não vão me desapontar! Hum! Espere! Tive uma ideia! Preciso dessas balinhas de urso! E dessa forma circular! Vou colocar as balinhas de urso nela! Essa é a última! Agora preciso de um pouco de resina epóxi transparente! Vou colocar isso na forma! E cobrir todas as balinhas! Assim! Pronto! Agora vou esperar endurecer! Então posso remover da forma! E tenho uma pulseira customizada! Ficou tão colorida! Linda, né? Tô pronta pra festa! Câmbio! Nos vemos hoje à noite, mamãe! Pare! Você não tem nada de comer, não é? Haha! Bem como eu suspeitava! Nenhum alimento é permitido! Ok! Eu não me importo! Sei! Eu não gostaria de ser você! Ah! Ai! Isso doeu! Ah não! Meus doces! Deixe-me ajudar! Oi! Olá! Eu gosto do seu bigode! Obrigado! Eu mesmo estilizei! E nenhum alimento é permitido! Isso não é justo! Acho que vou pegar tudo sozinha! Espere! Tive uma grande ideia! Remova as cerdas de uma escova de cabelo! Em seguida, coloque o doce na escova! Coloque as cerdas de volta no cabo! Seu próprio suprimento secreto de doces! Preciso que meu cabelo fique bonito! Você de novo! Pare! Espero que não pense que vai contrabandiar comida! Eu nem sonharia com isso! Você pode ir pra piscina! Obrigada! Que dia! Olá! Ou o que tem pro jantar, mamãe? Eu não acredito que tive que fazer isso só pra ter uns docinhos! Mas, como eu digo, crentei as dificuldades! Tenho todos os doces de que preciso! Delicioso! Operação Busca do estoque de lanches da mamãe em pleno vigor! Uau! Wendy! Olha! São aqueles marshmallows jumbo! Parece incrível! Eu não posso esperar pra provar! Hum, acho que não! Já ouviu falar em compartilhar? Você até parece uma ladra de bolo! Urgh! Tudo bem! Eu vou pegar um pedaço pra mim! Vamos ver se você gosta disso! Eu também posso fazer igual! Hã? O que é isso? Bem, não temos tempo a perder! Quanto bolo cabe na minha barriga? Eu diria que ainda tenho espaço! Não pegue todos os marshmallows! Você pegou mais glacê do que eu! Você é tão egoísta! Briga de bolo! Meninas! Vocês comeram outro bolo? Vocês não merecem esse! Vocês poderiam pelo menos comer corretamente! Uma caneca é tudo o que você precisa para pegar um pedaço do tamanho perfeito! Venham buscar, meninas! E prometo que são do mesmo tamanho! Você é a melhor mãe do mundo! Hum! Qualquer coisa para minhas doces meninas! Uou! Olha só essa cozinha! Vem aqui! Ótima ideia! Bora lá! Que incrível! Agora deixa eu tentar uma coisa aqui com isso! Preparar! Apontar! Ficou super bem! Eu vejo uma alufada branca! Agora sim! O que mais podemos colorir? Isso vai ficar fantástico! Sim! Mesmo os utensílios de limpeza podem ficar lindos! E os pop-its também! Estou pensando... Chapéu de arco-íris! Legal! Uou! Eu faço o próximo! Eu sempre quis um cabelo de arco-íris! Será que dá para transformar essas panquecas? Hã? Está estragada? Oh! Deixa eu tentar! Já! Eu ainda estou marrom! Parece que as pilhas estão fracas! Espera! Tive uma ideia! Podemos usar minhas canetas coloridas! Podemos pintar as panquecas! Ah! Nem pensar! Eu tenho algo que vamos poder comer! É só adicionar corante alimentício na massa! Veja que vermelho maravilhoso! E vai já para a forma! Agora eu tenho um arco-íris inteiro! Tcharam! Quem precisa de mágica, né? Você ouviu isso? O que está acontecendo aqui? E alguém fez meu café da manhã? Essa é a coisa mais legal que eu já vi! Eu deveria dormir assim mais vezes! Que tédio! Como vocês podem ver, é muito simples! Espere aí! Já ia me esquecendo! Veja só o que eu trouxe! Quer um pedaço? É delicioso! Claro! Quero provar! A aula de matemática está bem melhor agora! Está ouvindo alguma coisa? A matemática é muito mais importante do que Chico! Vou confiscar isso! Estou decepcionada! Como vamos entrar com lanches na sala? Ai, minha mão! Peraí! Que ideia maravilhosa! Enrole no meu braço! Ainda bem que fiz treinamento de primeiros socorros! Vou enrolar bem no seu braço, para ficar assim! Certifique-se de que está bem firme! Uau! Ficou ótimo! Vamos para a aula! Hora do leitinho! Essa faixa é tão gostosa! Experimenta! Nossa, é muito boa mesmo! Que barulho foi esse? Vocês estão aprontando de novo? Nós? De jeito nenhum! Deu super certo! Todos nós amamos um bom truque! Mas quando se trata de arco-íris, as coisas ficam mágicas! Qual foi o seu favorito? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal para ver mais vídeos úteis como este! Música 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 Obrigado.